Trabalho sério e grandes investimentos do governo do estado. Assim, a Sanepar garante um futuro bem tratado no Paraná. Em Guarapuava, iniciamos a ampliação da estação de tratamento de esgoto vassoural e a ampliação da rede coletora. A estação e a rede de esgoto de Entre Rios também está sendo ampliada. Já Palmital ganha sua primeira estação de tratamento, laboratório e rede de esgoto. É mais saúde e proteção para o meio ambiente. Paraná não para. Governo do Paraná. Sanepar. Governo do Paraná.